O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 224, no apóstolo João atua o amor, chegada a Beté. Valtorta descreve visão do dia 20 de julho de 1945. A comitiva apostólica passou por uma mudança em seu acompanhamento animal. Agora já não está mais o bode e em lugar dele estão uma ovelha e dois cordeirinhos. A ovelha gorda e com os úberes cheios e com dois cordeirinhos alegres como dois meninos. É um pequenino rebanho que por ter um aspecto menos cabalístico do que o bode, que era muito preto, agrada agora mais a todos. Eu vos havia dito que viria uma cabra para fazer de margizão um pequeno pastor feliz. Mas em vez de cabra, já que de cabras não querei saber, eis que vieram as ovelhas e são brancas, justamente como Pedro sonhava. Mas é certo, parecia-me estar trazendo comigo Beuzebú, aquele bode, diz Pedro. De fato, desde quando ele esteve conosco, sucederam-nos coisas bem desagradáveis. Era o feitiço que nos acompanhava com firma e irritados escariotes. Era então um bom feitiço, porque o que foi que aconteceu mesmo de mal? Diz calmamente João. Todos se dirigem a ele como para censurá-lo por sua cegueira. Mas não viste em modim como fomos encarnecidos? E a ti parece nada aquela queda que o meu irmão levou? Ele podia ter ficado arruinado. Como poderíamos nos fazer para levá-lo para fora de lá se ele tivesse quebrado as pernas ou a espinha? E ontem de noite achaste bonito aquele interlúdio? Eu vi tudo, considerei tudo e bendice ao senhor, porque não nos aconteceu nada de mal. O mal veio em direção a nós, mas depois fugiu como sempre. E certamente aquele encontro serviu para deixar sementes de bem, tanto em modim como perto dos vinhateiros, que ocorreram com a certeza de encontrar pelo menos um ferido. E com o pesar de terem sido sem caridade, tanto assim que quiseram fazer uma reparação. O mesmo se diga perto dos ladrões de ontem, à noite. Eles não fizeram nada de mal, e nós, isto é, Pedro, ganhou as ovelhas em troca do bode, e como presente por terem todos sido salvos, os pobres têm agora muito dinheiro pelas bolsas anus dadas, pelos mercadores e pelas ofertas das mulheres. E todos, isto é, o que vale mais. Todos receberam bem também as palavras de Jesus. É, João Tacarrazão, dizem Zelotes e Judas Tadeu. E este último ainda assim termina. Parece mesmo que cada coisa aconteça por um claro conhecimento do que parece, do que está para acontecer. Encontrámos-nos justamente lá e com atraso por causa da minha queda, junto com aquelas mulheres cheias de joias, junto com aqueles pastores com o rebanho gordo, junto àqueles mercadores carregados de dinheiro magníficas presas para os ladrões. Meu irmão, diz-me a verdade, sabias que tudo isso iria acontecer? Pergunta Tadeu a Jesus. Eu já vos disse muitas vezes que o leio nos corações, e que quando o Pai não dispõe de modo diferente, eu não deixo de saber o que deve acontecer. É, mas às vezes, por que fazes erros? Como aquele de ir ao encontro dos fariseus hostis, ou as cidades completamente hostis? Pergunta em Judas Iscariotes. Jesus olha fixamente para ele e depois lhe diz calmamente e devagar. Não são erros, são necessidades de minha missão. Do médico precisam os doentes, e do mestre os ignorantes. Tanto estes como aqueles, às vezes, repelem o médico e o mestre. Mas este, se for um bom médico e um bom mestre, continua a ir a quem os repele. Porque o dever dele é sempre ir, e eu vou. Quereris vós que onde eu me apresento caíssem todas as resistências. Eu até o poderia fazer, mas eu não violento ninguém. Eu convenço. A coerção só é usada em casos muito excepcionais, e só quando os espíritos iluminados por Deus chegam a compreender que ela pode servir para persuadir de que Deus existe, e que ele é mais forte, ou então em caso de uma salvação coletiva. Então será como o caso de ontem à noite? Pergunta Pedro. Ontem à noite, aqueles ladrões ficaram com medo, vendo que estávamos bem acordados para recebê-los, diz. Com evidente desprezo, escariotes. Não, eles ficaram persuadidos pelas palavras de Jesus, diz Tomé. Sim, assim te parece. São, na verdade, as almas ternas que se persuadem com duas palavras, ainda que sejam de Jesus. Eu sei daquela vez que fomos assaltados, eu com toda a minha família e muitos de Betissaida, no desfiladeiro de Adonim, pergunta, responde Felipe. Mestre, diz-me uma coisa. Desde ontem estou querendo te perguntar, mas afinal foram as tuas palavras ou a tua vontade que não deixaram acontecer nada? Pergunta Tiago de Zebeteu. Jesus sorriu e se cala. Responde Mateus. Eu creio que tenha sido a sua vontade que superou a dureza daqueles corações e chegou a paralisá-los, a fim de poder falar e salvá-los. Eu também acho que é assim, é por isso que ele quis ficar lá sozinho olhando para o bosque. Ele os tinha subjugados pelo seu olhar com sua confiança neles e com sua calma, estando desarmado, ele não tinha nem um pau, diz André. Está bem, tudo isso somos nós que dizemos, são ideias nossas, mas eu quero saber o que o mestre diz. Diz Pedro, diz Pedro. Começa então entre eles uma discussão calorosa que Jesus os deixa entabular. Entre os que dizem que tendo Jesus declarado que não força ninguém, logo ele não terá usado de violência nem mesmo com aqueles ladrões. E quem diz isso é Bartolomeu? Enquanto Escariotes, apoiado ainda, que levemente por Tomé, diz que ele não pode crer que o olhar de um homem possa fazer tudo aquilo. Mateus o rebate, dizendo, pode tudo aquilo e mais ainda. Eu fui convertido pelo seu olhar e antes mesmo do que por suas palavras. Os sim e os não entram em contraste com violência, ficando cada qual obstinado em sua tese. João se cala como Jesus e fica sorrindo com a cabeça inclinada para esconder o sorriso. Pedro volta ao assalto porque nenhuma das razões dos companheiros o convence. Ele pensa e diz que o olhar de Jesus é diferente do que de qualquer outro homem e quer saber se é porque Jesus é o Messias ou se é porque ele é sempre Deus. Jesus então fala Em verdade, eu vos digo que não somente eu, mas quem quer que seja que esteja unido a Deus com uma santidade, uma pureza, uma fé sem rachaduras, poderá fazer o que eu fiz e muito mais ainda. O olhar de um menino, se o seu espírito estiver unido ao de Deus, pode fazer desabar os templos vãos, sem fazer uso da sacudida de sanção. Pode instilar a mansidão às feras e aos homens feras. Pode repelir a morte e vencer as doenças do espírito, como a palavra de um menino unido ao Senhor e feito instrumento do Senhor. Pode também curar as doenças, tirar o veneno das serpentes e operar qualquer milagre, porque Deus opera nele. Ah, agora entendi, diz Pedro. E olha, olha, olha para João e depois ele termina todo um raciocínio que tinha consigo dizendo em voz alta. Eis tu, mestre, pudeste porque és Deus e porque és homem unido a Deus. E assim sucede com quem sabe chegar ou já conseguiu chegar a estar unido a Deus. Eu compreendi. Mas não perguntas a ti mesmo qual a chave desta união? Qual o segredo deste poder? Nem todos dentre os homens chegam a isso e, no entanto, todos eles têm os mesmos requisitos para o conseguirem. É isto, mas onde está a chave então dessa força para unir-se a Deus e para dominar as coisas? Uma oração ou palavras secretas? Há pouco, Judas de Simão acusava o bode de ser o culpado de todas as coisas más que nos aconteceram. Não há feitiços que dependam dos animais. Acabai com essas superstições que ainda são idolatrias e que podem causar desventuras. E visto que não há fórmulas para fazer feitiços, não há também palavras cabalísticas para operar milagres. O que existe é só o amor. Como eu disse ontem, de tarde, o amor acalma os violentos e sacia os ávidos. O amor é Deus, com Deus em voz, plenamente possuído, pelo merecimento de um amor perfeito. O olho se transforma em fogo que queima todos os ídolos e derrumba os simulacros. A palavra se torna poder. E ainda o olho torna-se arma que desarma. Não se resiste a Deus, ao amor. Somente o demônio resiste, porque é o ódio perfeito. E com ele resistem também os seus filhos. Os outros, os débeis possuídos por alguma paixão, mas que não se venderam voluntariamente ao demônio, não resistem ao amor. Seja qual for a religião deles, o absenteísmo deles, quanto a qualquer fé, seja qual for o seu nível de baixeza espiritual, são golpeados pelo amor, que é o grande e vitorioso. Procura chegar a isto logo, e farás então o que fazem os filhos de Deus, os portadores de Deus. Pedro não tira os olhos de João. Tomé e Zelotes, os filhos de Alfeu, Tiago e André, estão com a inteligência desperta e indagadora. Mas então, senhor, diz Tiago de Zebedeu, o que aconteceu com o meu irmão? Tu falas dele? É ele o menino que faz milagres? É isto? É assim? O que ele fez? Ele virou uma página do livro da vida, leu e conheceu novos mistérios, nada mais. Ele vos precedeu, porque ele não fica parado a pensar em todos os obstáculos, a medir humanamente as dificuldades e calcular vantagens humanas. Mas não vê mais a terra, vê a luz e se dirige para ela, sem fazer paradas, mas deixai-o como está. As almas que consomem mais chamas não se perturbam em seu ardor, que alegra e consome. Precisa deixá-las arder, é suma alegria e sumo cansaço. Deus lhes concede instantes de noite, porque sabe que o ardor mata as almas flores. Como faz com as flores dos campos? Deixai sossegado o atleta do amor. Quando Deus assim o deixa, imitai os mestres de educação física que concedem aos seus alunos os necessários descansos. Quando tiver de chegado, vós também, ao ponto em que ele já chegou, e até além, porque ireis além tantos vós como ele. Então compreendereis a necessidade do respeito, do silêncio da penumbra que experimentam aquelas almas, de que o amor fez suas presas e seus instrumentos. Não fiqueis agora pensando, então terei prazer em ser assim conhecido e João é um tolo, pois as almas do próximo, como a dos meninos, querem deixar-se seduzir pelo maravilhoso engano. Não! Quando tiverdes chegado a esse ponto, tereis o mesmo desejo de silêncio e de penumbra que João tem agora. E quando eu não estiver mais no meio de vós, lembrai-vos de que quando precisar de julgar a respeito de uma conversão ou de uma atitude de santidade, devereis usar como medida a humildade. Se em alguém continua a haver orgulho, não vos enganeis, pensando que ele esteja convertido. E se em alguém, ainda que seja chamado de santo, reinar a soberba, ficais certo de que santo ele não é. Poderá ele, como um charlatão e um hipócrita, viver bancando o santo e até simular milagres, mas ele não é. A aparência é hipocrisia e os prodígios dele serão satanismo. Compreendeste? Sim, mestre, todos se calam muito pensativos, mas se as bocas estão fechadas, podem adivinhar-se os pensamentos claros pelos seus olhares e por suas expressões. Uma grande vontade de saber tremula como uma aragem ao redor deles. Zelotes se esforça para entreter os companheiros a fim de ter tempo para falar-lhes em particular e certamente para aconselhá-los a se calarem. Eu tenho a impressão de que Zelotes exerce muito este ministério no grupo dos apóstolos. Ele é o moderador, o conciliador, o conselheiro dos companheiros, além de ser o que compreende muito bem o mestre. Agora ele diz, Estamos já nas terras de Joana. Aquele lugar em forma de berço é Beté. Aquele palácio, sobre aquele cume, é o seu castelo natal. Estás sentindo no ar este perfume? São os roseirais que com o sol da manhã começam a exalar o perfume. A tarde, então, é que se espalha fortemente a fragrância, mas agora é tão belo vê-los nesta frescura da manhã, ainda recobertos pelo orvalho, como milhões de diamantes jogados sob milhões de botões que se abrem. Quando o sol está para se pôr, colhem-se todas as flores chegadas a um desabrochar completo. Vinde, quero mostrar-vos de uma pequena elevação à vista dos roseirais que transbordam do cume como de uma cascata para baixo pelos barrancos da outra vertente. É uma cascata de flores que depois torna a subir como uma onda por sobre duas outras colinas. É um anfiteatro, um lago de flores. É esplêndido. O caminho é mais íngreme, mas vale a pena ir por ele, porque daquela beira se domina todo este paraíso. E chegaremos logo também ao castelo. Lá Joana vive livre no meio de seus componeses, a única guarda para tanta riqueza. Mas eles amam tanto a sua patroa que faz destes vales um Éden de beleza e de paz, que eles valem muito mais do que os guardas de Herodes. Eis, Olha, mestre, olha, amigos. E com um gesto mostra um semicírculo de colinas invadidas pelas rosas. De todos os lados, por onde os olhares pararem, vejam, veem rosas e mais rosas debaixo das árvores plantadas para formarem um abrigo contra o vento, contra os raios muito ardentes do sol e as chuvas de pedra. O sol bate e o ar passa de um lado para o outro, até por debaixo desta coberta ligeira que mais parece um véu, mas que não abafa. Conservando-se dentro das regras seguidas pelos jardineiros e por baixo vivem felizes os mais belos roseirais do mundo. São milhares e milhares de plantas de todas as espécies de rosas, roseiras, anãs, roseiras baixas, roseiras altas e altíssimas, colocadas em tufos como almofadas, bordadas com flores aos pés das árvores, sobre pratos de ervas muito verdes ou em sebes ao longo dos caminhos, ao longo dos rios em círculos, ao redor dos tanques de irrigação, espalhadas por este parque em parte formado por colinas ou então enroladas nos troncos das árvores com suas cabeleiras floridas que se lançam de um tronco a outro, formando festões e grinaldas, uma coisa verdadeiramente de sonho, todos os tamanhos bem como as matizes aí estão presentes e se trançam pondo as cores do marfim perto do ardor cor de sangue de outras corolas e reinando soberanas pelo número, as verdadeiras rosas da cor das maçãs do rosto das crianças que se esfumam nos contornos passando para o branco matizado de rosa, todos ficam impressionados com tão grande beleza. Mas o que se faz com tudo isso? Pergunta Felipe. Goza-se disso, responde Tomé. Não, daí também se tiram essências, dando trabalho a centenas de servos jardineiros e de empregados nas prensas das essências. Os romanos as procuram com muita avidez. Jônatas já me dizia isso quando me mostrou as contas da última colheita, mas lá vem Maria de Alfeu com o menino. Eles nos viram e estão chamando as outras. De fato, eis que Joana e as duas Marias vêm vindo, precedidas por Margesian que desce correndo com os braços já em posição de abraçar. Em direção de Jesus e de Pedro, as mulheres ligeiras se prostram diante de Jesus. A paz esteja com todas vós e minha mãe onde está. Entre os roseirais, mestre, com Elisa. Oh, Elisa está bem curada. Ela já pode enfrentar o mundo e seguir-te. Obrigada por me teres usado para isso. Obrigado eu a ti, Joana. Estás vendo como era útil vir para a Judéia? Margesian, eis dois presentes para ti. Este belo boneco e estas belas ovelhinhas, elas te agradam? O menino perdeu até o fôlego de alegria. Ele se inclina para Jesus que se inclinou para dar-lhe o boneco e assim ficou curvado para poder olhá-lo no rosto e o aperta no pescoço, beijando-o com toda a viremência possível. Assim te faças humilde como as ovelhinhas e te tornes depois um bom pastor para os que crerem em Jesus, não é verdade? Mas dizande sim, 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 com o fôlego entrecortado e com os olhos lúcidos de júbilo. Agora vai a Pedro que eu vou a minha mãe. Eu estou vendo lá longe a orla do véu dela que lá vai correndo ao longo de uma série de roseiras. E corre para ir a Maria recebendo-a sobre o coração numa das curvas do caminho. Depois do primeiro beijo Maria explica ainda ansiosa. Aí está atrás, vem Elisa. eu corri para te beijar porque deixei de abraçar-te. Meu filho, eu não podia. Porque deixar de abraçar-te, meu filho, eu não podia. E beijar-te diante dela eu não queria. Ela está muito mudada, mas o coração sempre dói diante das alegrias dos outros que para sempre a ela são negadas. Eila chegando aí. Elisa dá rapidamente os últimos passos e se ajoelha para beijar a veste de Jesus. Mas não é mais aquela triste mulher de Bertissur, mas uma velha áustra marcada pela dor e contudo imponente pelos sinais que a dor lhe deixou no rosto e no olhar. Que tu sejas bendito, meu mestre, agora e sempre por me teres devolvido aquilo que eu tinha pedido. Sempre mais paz a ti, Elisa. Estou contente por encontrar-te aqui. Levanta-te. Eu também estou contente. tenho muitas coisas para te dizer, para te pedir, Senhor. Para isso teremos o tempo todo, porque eu permanecerei aqui alguns dias. Vem, que eu vou te fazer conhecer os condiscípulos. Ó, então já compreendestes o que eu queria dizer? Isto é, que eu quero renascer para uma vida nova a tua. Quero refazer minha família a tua. Quero ter filhos os teus. Como tu disseste quando falavas em Noemi, lá em minha casa em Betissur, sou eu, uma nova Noemi em tua graça, meu Senhor. Que tu sejas bendito por isto. Não estou mais na amargura, nem em fecunda. Ainda vou ser mãe. E se Maria o permitir, um pouco tua mãe também, além de a ser dos filhos de tua doutrina. Sim, tu serás. Maria não ficará ciumenta por isso. Eu te amarei, de tal modo que não fique chorando por teres vindo. Vamos agora, aqueles que querem dizer-te que te amam como irmãos. Jesus a toma pela mão, levando-a para perto de sua nova família. A viagem para a espera do Pentecostes chegou ao fim. Fiat. assim.